Tem novidade aqui na TV Cultura Brasília. Eu sou Sandro Gianelli e quarta-feira, às 23h, estarei junto com você, cara a cara com as autoridades do Distrito Federal, debatendo os principais temas do dia a dia da nossa cidade. Anote aí, temos um encontro marcado aqui, na TV Cultura Brasília, no Conectado ao Poder, quarta-feira, às 23h. Te vejo lá!